Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem porque comigo, graças a Deus! Melhor ainda depois que você deixar o seu positivo para fortalecer o canal. Hoje eu estarei cumprindo o desafio que a nossa amiga Rosane Fernandes me fez. Ela me desafiou a comer com as mãos. Isso mesmo! Muita gente está achando esquisito isso, né? Mas você sabia que existem países que não usam talheres? Igual o Marrocos, a Índia, eles não usam colheres. Eles comem com as mãos. E eu andei pesquisando como é a culinária desses países. Não descobri muita coisa, mas hoje eu estarei fazendo fígado de galinha. Você já comeu fígado de galinha? É uma delícia! Eu vou estar mostrando passo a passo durante a receita e estarei comendo com as mãos também, tá? E quero desafiar a nossa amiga Kátia Regina. Ela é amiga e membra do canal. Ela é dona do canal Uma Mineira Perdida em Portugal com Kátia Regina. Tá, Kátia? Não foge não, viu? Porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tá? Então faz esse desafio aí e posta pra nós também, viu? Porque eu quero ver. É muito divertido ver as pessoas comendo com as mãos. Tem uns que dão até nojo, né? Tem uns que dão até nojo, mas... Você sabia que o Admilson aprendeu comer com as mãos primeiro? Para depois usar os talheres? Para usar a colher? Eu comia com as mãos. Depois que a gente cresce, né? A gente acostuma comer com a colher. E a gente acha estranho comer com a mão. Mas é normal. Isso é normal. Você lavou sua mão, higienizou, vamos comer, né? Então vamos para o vídeo? Vamos! Antes de preparar o fígado de galinha, eu gosto de colocar uma água fervendo. Não pode demorar, porque senão acaba cozinhando aqui, né? Eu mexo primeiro, misturo junto com a água fervendo. Já coloquei aqui meu negócio com o arroz, sabe? Agora eu vou tirar essa água quente. Agora eu vou preparar o meu fígado. Antes de levar para a panela, eu gosto de temperar com sal e alho, tá? Você pode pôr cebola, orégano, coentro, o que você quiser. Eu estou colocando só sal com alho, porque vai ser a primeira vez que o Isaac vai estar comendo fígado de galinha, né? Aí eu não sei qual que vai ser a reação dele. Já coloquei um pouco de óleo na minha panela, já está quente. Agora eu vou colocar o fígado. O fígado já está com sal com alho, tá? Agora eu vou colocar um pouco de água e mexer. Você viu que foi pouca água, né? Minha panela é muito fina. Agora eu vou colocar um pouco de água e mexer. O fígado mesmo já tem água, tá vendo? Se necessário, você coloca um pouco de água, tá? Eu já mexi, já misturei aqui. Agora eu vou pegar a tampa do arroz e tampar. Vou deixar aqui alguns minutos e vou voltar, dar uma olhada. Se precisar, eu mexo novamente. Nossa, que cheiro, viu? Hum, que delícia. Não é bom mexer muito, tá? Por causa que o fígado, quando ele está cozido, ele espedaça muito. Você vai ter que saber mexer para não espedaçar ele. Tem uns lugares que não cozinharam ainda, né? Então eu vou misturar e colocar aqui uns dois minutos ainda com a panela tampada para cozinhar. E eu tive que colocar um pouco de água, tá? Eu tive que colocar um pouco para terminar de cozinhar. Se não, ele ia secar. Hum, que delícia. Meu arroz já está pronto. Feijão está pronto. Eu estou reutilizando o feijão com carne moída que eu fiz um cachorro quente. Aí eu coloquei um pouco de água nele, vou comer ele com arroz, fígado. Agora estou pensando o que eu faço. Acho que eu vou fazer abóbora. Deixa eu te mostrar o que preparei. Eu cozinhei abóbora somente na água com sal. Aqui é cebola cozida, não é frita, tá? Um pouquinho de água só para ela dar uma amolecida, né? Aqui são os fígados. Eu já mostrei como é que eu fiz. O meu prato e o prato do Isaac tem a mesma coisa. Feijão com farinha grudadinho, batatinha e arroz. E cada um de nós tem banana. Eu amo banana com comida. Agora vamos atacar Isaac. Vamos! Primeiro. Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você põe ela na boca e põe ela aí. Vai ter que comer essa cebola toda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.